O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. O Senhor esteja convosco. E o Pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região. E ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isto lhe davam. Então caiu em si e disse, Quantos empregados do meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora. Vou voltar para meu pai e dizer-lhe, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. E coloquei um anel no seu dedo e sandálias nos pés. E trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou este teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse, Filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos porque este teu irmão estava morto e tornou-o a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós ouvimos na primeira leitura da profecia de Miquéias. Qual Deus existe como tu que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são resto de tua propriedade? Qual Deus é este? Que Deus é este que perdoa? Que Deus é este que está sempre disposto a nos dar mais uma chance? Que Deus é este que está com o seu braço sempre estendido para nos tirar do buraco? Se nós olharmos para este mosaico, contemplando este mosaico, diante do que ouvimos também na parábola que Jesus conta no Evangelho, este Deus é o nosso Pai. Por isso que enquanto eu falar algumas coisinhas, contemple. Hoje é o dia por excelência que no Santuário do Pai das Misericórdias nós podemos contemplar este mosaico refletindo o que a liturgia nos oferece. Muito se escuta quando Jesus conta essa parábola, inclusive conhecida como a parábola do filho pródigo, muito se escuta do filho. seja do filho mais novo, seja do filho mais velho, sempre nos provoca a nos rever se não estamos fazendo a mesma coisa, mas hoje eu quero refletir com vocês sobre o Pai. Se fala muito do filho, todos nós somos filhos, mas se nós não soubermos quem é o Pai e este Pai que Miquéas vai dizer, este Deus que perdoa, este Deus que abraça, esse Deus que está disposto a nos levantar, se nós não soubermos quem é Ele, nós não voltaremos. Quem é este Pai das Misericórdias que está aqui neste mosaico e que Jesus revela contando essa parábola? Primeira coisa, primeira postura do Pai, o Pai, quando o filho chega, pede a parte que cabe na herança, o Pai dá liberdade para ele. vai, está aqui a parte que me cabe na herança. Somente um Pai que ama verdadeiramente é capaz de dar liberdade, inclusive de ter o seu filho longe. Nós somos livres porque Deus nos ama. Nós só podemos dizer que podemos fazer as besteiras que for pela nossa liberdade ou pelo abuso da nossa liberdade porque temos um Deus que nos ama. Você pode dizer para todos hoje, se ninguém neste mundo me ama, eu tenho um Pai no céu que me ama com amor eterno, um verdadeiro amor que me dá liberdade, mesmo que para ele eu chegue e fale, eu quero a parte que me cabe na herança ou, como o filho, a postura do filho era essa, eu não quero mais morar com você, eu não quero mais estar com você, eu quero bater cabeça lá fora. Qual foi a postura do Pai? A postura do Pai por amar deu a liberdade e mais do que isso, a postura do Pai de esperar a volta do filho. Sempre me intrigou muito por que o Pai não fez nada? Por que o Pai não foi atrás do filho? Por que o Pai não procurou o filho? Nesta parábola o Pai apenas espera. dentro desta primeira postura do Pai que ama e por isso dá liberdade, eu faço uma pergunta a você. Onde é que você está? Porque o Pai está te esperando. Dentro da tua realidade, dentro da situação, do contexto que você vive hoje, neste momento, onde você está? Porque o Pai está te esperando. A segunda postura do Pai quando o filho volta. O Pai faz festa, o Pai se alegra, o Pai coloca a túnica, o Pai dá o anel e aqui que lindo se você perceber que o síngulo, isso que está amarrado na cintura do filho é da mesma cor do manto do Pai. Por que? É somente o Pai que diz quem nós somos. A maior festa não foi somente o filho ter voltado, nossa, o filho voltou. Não, a maior festa foi porque o filho redescobriu o que ele é. Ele é filho. E só redescobriremos que somos filhos quando tivermos a coragem e tivermos essa intimidade de chamar Deus de Pai. Aqui eu não quero excluir ninguém, nenhuma pessoa da Santíssima Trindade, mas a própria igreja não nos ensina a rezar somente a Jesus ou ao Espírito. Não, a igreja nos ensina a rezar ao Pai. O próprio filho Jesus, quando chegaram para ele e falaram mestre, ensina-nos a rezar, Jesus disse quando orar diz, dizei Pai nosso. Porque quando eu abro a minha boca e digo Pai, eu estou dizendo o que eu sou, eu sou filho e por isso eu faço festa. a segunda postura do Pai quando faz festa é porque o filho redescobre que ele é filho. Por isso cabe mais uma pergunta. Deus nos diz quem somos e o que que você diz de você mesmo? Com os atos, com as atitudes, com a própria vida. O que você tem dito ao mundo que você é? Porque o Pai nos diz quem somos. Por isso ele faz festa. Por isso ele se alegra cada vez que o seu filho volta. Porque quando nós voltamos para a casa do Pai, aí sim nós podemos dizer e viver como? Sou filho porque posso chamar que o Pai é o meu Pai. E a terceira e última postura do Pai nesta parábola. O filho mais velho chega, encontra a festa, fica bravo, fica com raiva porque sempre esteve ali não como filho mas como escravo. Não como filho mas ele se sentia servo. Ele trabalhava para o Pai e aí vai questionar o Pai quando este teu filho volta você faz festa e eu que sempre estou aqui nunca o Senhor me deu nada. E aí a terceira postura do Pai o Pai disse filho segunda postura. Ele não negou o que ele era e ele disse você não é meu servo você é meu filho mas ele continua filho tu está sempre comigo e tudo que é meu é teu. Todas as graças que eu tenho no meu reino a herança é tua. Tudo que eu tenho para te dar é teu. Eu estou com você. Eu sou com você. a postura do Pai para o filho mais velho que pode ser muitos de nós que estamos aqui dentro que estamos dentro da casa do Pai mas não nos sentimos filhos que estamos com o Pai mas nos sentimos um pouco distantes a postura deste Pai é nos dar a sua herança. Deus é que nos dá a razão para a nossa vida. Muitos de nós como filho novo como filho mais novo vai procurar a sua própria identidade vai procurar se fortalecerem coisas fora de Deus. O Pai diz ao filho mais velho tudo que é meu é teu o que mais que você quer? Deus nos dá tudo que ele tem o que mais nós queremos que hoje ao contemplarmos este mosaico queiramos ser este filho pródigo que volta mas queiramos mais ainda experimentar este Deus que nos dá liberdade e nos espera este Deus que é Pai por isso diz o que somos somos filhos e este Deus que tem tudo para dar a cada um de nós e nos perguntarmos o que mais eu quero da vida se eu já tenho tudo aquilo que Deus tem para mim que Deus nos ajude e que essa Eucaristia ao recebermos o filho que é Jesus nos faça cada vez mais sermos filhos louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Amém Amém